Graves violações de direitos humanos, assassinatos, disseminação de doenças, destruição de rios e da cultura sagrada aos povos indígenas. A ditadura militar deixou marcas profundas na história do Brasil e das comunidades tradicionais. Até hoje, os povos indígenas esperam reparação pela série de violências vividas. A beleza da floresta amazônica divide espaço com cicatrizes dolorosas de um passado de dor e sofrimento. Histórias de indígenas que enfrentaram uma ditadura implacável. Quem sobreviveu se lembra bem dessa época sombria. Os militares entraram aqui na terra dos Baibiria-Tuarim em 1968, como se não existisse gente, pessoas pegaram, derrubaram, de 3 mil, passou em 10 anos a 332 pessoas sobreviventes desse... Um verdadeiro genocídio. Eles expulsaram duas vezes o meu povo de uma aldeia para explorar, para eles afastarem, sair de lá e para eles tirarem o minério. Os registros são da ditadura empresarial militar, na década de 60, e são objeto de investigação do Ministério Público Federal. Os crimes atingiram trabalhadores e indígenas. A empresa Volkswagen foi a primeira a firmar um acordo de compromisso em reconhecimento às violações ocorridas durante esse período. Um dos pontos desse termo de ajustamento de conduta é custear linhas de pesquisa sobre a atuação de outras empresas na ditadura militar. Uma dessas empresas é a Paranapanema, mas a gente tem outras empresas dentro dessas linhas de pesquisa. A Rodovia Federal Perimental Norte, em Roraima, construída pela Paranapanema, permitiu a invasão e a apropriação do território Aemiri Atruari, o que resultou em assassinatos, disseminação de doenças e uma série de violações, como a remoção dos cemitérios das aldeias, locais sagrados para esses povos, que ainda foram submetidos a trabalho escravo. São violações que passam por fraudes cartográficas, fraudes documentais para se apropriar de território, por meio de um processo fraudulento, indicações de corrupção para conseguir os objetivos dela, pagando propina para altos funcionários do governo. E nós estamos falando de governo, governos militares, e também na continuidade dos governos civis que vieram na sequência. A mineradora Paranapanema passou por reestruturações na década de 90 e, em 2008, vendeu a principal empresa da Amazônia, a mineração taboca, ao grupo Minsur, que ainda atua na extração mineral em território que antes pertencia aos Aemiri Atruari. Em atuação conjunta, procuradores do Amazonas, de São Paulo, e a coordenadora da Sexta Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, pesquisadores e representantes indígenas apresentaram uma denúncia contra a empresa. Você tem aqui uma violação de direitos humanos extremamente grave, inclusive com possibilidade de caracterização de genocídio. E também você tem questões no âmbito trabalhista também, que vão ser cuidadas por outro ramo do MPU, pelo Ministério Público do Trabalho. A expectativa do MPF é recomendar que a época seja retratada nas escolas. Mais uma forma de prevenir que novos crimes desse tipo, em áreas preservadas, sejam cometidos. Teve mortes, teve violações, teve tiros, bombas contra esses indígenas, no período da ditadura, em outros períodos que ninguém conhece, ninguém sabe. Então a gente precisa aprender isso na escola. O que queremos para frente é que o nosso direito seja respeitado. Só assim vamos ter uma oportunidade de sermos reparados pelas violações que sofremos no passado.